Bem-vindo à sua boca. Olha ali, você vê aquela sujeira entre os dentes? Se a gente não tirar, vai acumular e causar cárie e gengivite. O Cibetal Colgate Total Professional Expand usa suas fibras que se expandem para remover suavemente essas partículas presas entre os dentes. Agora dá uma olhada como essa gengiva está inchada. Conhece o Creme Dental Colgate Total Professional Reparação Diária. Ele repara esses danos no esmalte e na gengiva, prevenindo outros problemas no futuro. E uma escovação bem feita com Colgate 360 graus elimina 96% das bactérias. Está quase limpa, mas ainda tem alguns lugarzinhos que são difíceis de alcançar. Tipo aquele ali, lá no fundo. Agora vem a melhor parte. Se segura aí, que lá vem a onda de limpeza e refrescância. Sentiu o efeito gelado? Agora sim! Essa boca está...